Os pequenos gestos podem provocar grandes mudanças. Essa mudança começa à sua porta, na sua rua, na nossa cidade. Em Quarteira, essa mudança está a acontecer. No Quarteira Lab, criamos, implementamos e testamos formas inteligentes de poupança energética e de redução de emissões poluentes. Estudamos soluções que permitam melhorar o dia-a-dia da cidade, através dos renováveis, da diminuição de emissões, da gestão mais eficiente da água e de uma mobilidade mais amiga do ambiente. Estamos a aprender todos os dias a fazer melhor, mas temos metas e vamos avaliar passo a passo os resultados. Somos movidos pela vontade e queremos partilhá-la consigo, para uma cidade melhor e mais amiga do ambiente. Participe nas sessões públicas e dê o seu contributo através dos questionários disponíveis online. Quarteira Lab. O nosso laboratório vivo.